Olha, gente, pra tirar a polpa da babosa que a gente vai tirar, hoje a gente vai tirar assim, ó, raspando ela, tá? Ó, aí você só tira só esse sumo branquinho da babosa, ó, é bem facinho, né? Vou pegar uma aqui que tá mais gordinha, porque essa aqui tá bem magrinha, tá? Eu bati aqui no liquidificador, ó, com um pouquinho de água a nossa babosa, tá? É 100ml de água só pra diluir bem a babosa pra gente colocar no nosso sabonete, tá bom? Eu bati aqui por um minutinho só, já misturou bem, tá? Agora eu vou colocar lá no nosso potinho. Gente, já coloquei aqui a minha bacia com água aqui embaixo, ó, a aguinha que já tá esquentando, tá? Coloquei a base glicerinada, tá? Que a gente cortou assim. Aqui mais ou menos tem 100g, tá, gente, de base glicerinada. Dá pra fazer os dois sabonetes que eu falei pra vocês, tá? A base tá aqui, ó, que vai derreter bem facinho, não precisa nem mexer. Só deixa aqui mesmo e uma horinha, né, que você vem dar uma mexidinha, mas não necessariamente você precisa ficar só mexendo, tá? Deixa aqui no banho-maria derreter tudinho. Depois que derreter, a gente vai levar lá pra gente colocar os demais ingredientes, que hoje é um sabonete rejuvenescedor, tá? Pra pele do rosto, maravilhoso. Olha, gente, a água já tá borbulhando e vendo aqui, ó, a glicerina já tá começando a derreter aqui do nosso sabonete, ó, tá? Ainda tem pedaços, ó, mas já tá derretendo bastante, tá? Vamos deixar ela quietinha aí, derretendo, pra gente poder fazer hoje o nosso sabonete incrível. Esse sabonete, gente, rejuvenesce mesmo a pele, é maravilhoso e vocês vão adorar os ingredientes que a gente vai colocar lá, muito bom. Gente, olha a nossa receita do nosso sabonete facial hoje, com chá verde, ó, que a gente vai usar um sachê de chá verde, tá? Que a gente vai colocar na nossa receitinha aqui, que, gente, ele é rejuvenescedor, antioxidante, é, dá um lift na pele, tá? E a gente vai deixar esse sabonete incrível, pra hidratar mesmo a pele, tirar aquelas peles velhas, renovar a pele, tirar rugas, tá bom? Chá verde é maravilhoso pra pele, tanto pra pele quanto pro cabelo, tanto pra tomar, tá, gente? Então, hoje aqui na nossa receita vai um sachê de chá verde, tá? Aí a gente já bateu a babosa, que eu vou mostrar pra vocês como é que faz aí, tá? Bate com um pouquinho de água, semelha de água, uma folhinha de babosa, tá? Que eu já vou colocar aí o videozinho pra vocês verem, tá? Que eu já bati aqui pra deixar adiantado pra nossa receita, tá? Aqui a nossa base para sabonete, ó, comprada, você compra fácil no Mercado Livre, na Magazine Luiza, no site da Lojas Americanas, tá? Eu coloquei 100 gramas dessa base aqui, tá? Que eu já cortei, né? Já derreti aqui na nossa panelinha esmaltada, tá? E levei lá, como eu mostrei pra vocês, ela picada e pra derreter ela no banho-maria, tá? Então agora o processo aqui tem que ser rápido, gente. Por quê? Porque pra não endurecer a nossa base, tá? Aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho de shampoo de bebê ou sabonete de bebê pra dar mais espuma pro nosso sabonete, tá? Ó Aí você vai precisar também colocar um pouquinho de glicerina, tá? Eu vou colocar uma colherzinha de sopa de glicerina biodestilada, tá? E aí você vai colocar uma colherzinha de café de óleo de coco, tá? Só pra dar mais hidratação pra nossa pele, na hora que estiver lavando, dando essa hidratação. Aqui você vai pegar o sachê de chá verde, ó. Vai abrir ele. Vai colocar. Já vai dar uma mexida aqui. Olha que fica lindo. Fica lindo esse sabonete, tá? Ele já fica bem verdinho por causa do nosso chá, tá? Sempre mexer, gente, com uma colher de pau aqui ou de silicone, tá? Quando você estiver fazendo sabonete. E aí eu vou colocar, gente, 50 ml desse gel de babosa, que a babosa também rejuvenesce a pele, da hidratação, da emolência pra pele, tá? Fica um sabonete top mesmo com o nosso gel de babosa. Que esse gel aqui, gente, ele é o caseirinho, né? Que a gente pegou a folhinha, cortou e bateu lá, tá? Então, ó, seu sabonete, gente, tá pronto. Agora, a gente vai colocar assim, ó, nas forminhas, tá? Eu passei um pouquinho de óleo de coco nas forminhas pra poder ele soltar mais rápido, tá? Então, vamos ver quantos sabonetes vai dar aqui. Esse 100 ml misturado com as nossas coisinhas, assim, dá mais de 100 gramas, né, gente? De cada sabonetinho, ó. Então, na verdade, eles vão dar dois, ó, dois sabonetes. Como eu via previsto, né? 100 gramas com as nossas coisinhas, dá essa quantidade, tá? Eu vou só tirar aqui o gelzinho, que agora já tá esfriando a minha base. E vou levar pra secar, tá? O nosso sabonete, ó. Vou levar pra secar. Então, gente, é bem fácil, né? Um pedaço da base derretida em banho-maria, coloca uma colherzinha de café de óleo de coco, coloca uma colher de sopa de glicerina biodestilada, coloca uma colher também de sopa bem cheia de shampoo, de bebê, né? Um nosso sachezinho de chá, né? De chá verde. E um pouco do gel da babosa que eu fiz aqui, tá? Então, ó, a gente já vai levar ele pra secagem. E depois eu volto mostrando pra vocês a maravilha que ficou de sabonete bem bonito e bem rejuvenescedor, tá? Gente, o nosso sabonete ficou pronto, ó. Deu um pouco de trabalho pra tirar da embalagem lá, tá? Então, eu aconselho vocês a fazerem outro tipo de embalagem. Pode ser embalagem de silicone mesmo, que é mais apropriada, né, gente? Essa embalagem não ficou muito boa. Deu muito trabalho pra mim tirar o sabonete, mas eu consegui tirar, tá? Ó, nosso sabonete ficou pronto maravilhoso de chá verde hoje, de babosa, rejuvenescedor, tá, gente? Muito bom na pele do rosto e pode ser usado também na pele do corpo, tá bom? É maravilhoso esse sabonete, gente. É lindo e maravilhoso, tá? Então, ó, hoje a nossa receitinha ficou aí pra vocês. Um sabonete de chá verde com a nossa queridinha babosa, tá? A minha tá magrinha, a minha é de uma espécie diferente, não é aquelas grandonas não, tá, gente? Ela é mais fininha, a minha babosa, tá? Mas, ó, tirei as maravilhas, coloquei na nossa receitinha, tá? Nosso sabonete hoje. Fiquem com Deus, gente. Deixa um like pra gente, que é muito importante aqui pro canal do YouTube, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo maravilhoso, que eu venho trazendo uma coisa top e divina pra vocês aí, tá? Gente, aquela... Os passo a passo de como tirar a pelinha da babosa e bater no liquidificador. E a nossa base de reteno ficou um pouquinho mais pra trás do vídeo, tá bom? Mas vocês entenderam bem que é uma receita bem fácil e maravilhosa, tá bom? Fiquem com Deus mesmo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.